O Galo Cantou Amanhece O dia feliz que renasce Nas cinzas da noite esquecida É um hino mais A nossa vida Vida que passa por ti Oh meu amor encantado A vida é para nós dois O nosso agrado Eu vejo em cada passo o que vou Nascer a vida à volta de mim São frutos, são rios E a natureza cheira ao fim Eu sinto em cada beijo o que vou Nascer a vida mais e melhor As noites, os dias Eu, tu e o luar Somos o amor A noite caiu, regressamos Estrelas no céu são as guias É um ritual Para novos dias O beijo dos teus me deseja A noite feliz que conheces A ti me entrego Só tu mereces Só tu mereces amor A luz do meu filamento A vida é para nós dois A vida é para nós dois A vida é para nós dois Um só momento Um só momento Eu vejo em cada passo o que vou Nascer a vida à volta de mim São frutos, são rios E a natureza cheira a alegria Eu sinto em cada passo o que vou Nascer a vida mais e melhor As noites, os dias Eu, tu e o luar Somos o amor Eu vejo em cada passo o que vou Nascer a vida à volta de mim São frutos, são rios E a natureza cheira a alegria Eu sinto em cada vez o que vou Nascer a vida mais e melhor As noites, os dias Eu, tu e o luar Somos o amor São frutos, são rios E a natureza cheira a alegria Eu sinto em cada passo o que vou Nascer a vida mais e melhor As noites, os dias Eu, tu e o luar Somos o amor Eu vejo em cada passo o que vou Nascer a vida à volta de mim Nas frutos, são rios E a natureza cheira a alegria Nascer a vida mais e melhor As noites, os dias Eu, tu e o luar Eu, tu e o luar Eu, tu e o luar Eu, tu e o luar